Com a cassação dos mandatos do governador e do vice, a situação política do Estado depende ainda da publicação da ata no TRE. Especialistas discutem as possibilidades de acordo com a legislação eleitoral. A decisão foi tomada ontem por quatro votos a três. O voto do presidente do tribunal, desembargador Péricles Moreira Chaves, foi o que desempatou. Os mandatos do governador Confúcio Moreira e do vice, Daniel Pereira, foram cassados por abuso de poder econômico nas eleições do ano passado. De acordo com a denúncia, eles teriam distribuído comida aos participantes da convenção que indicava os candidatos da coligação. Mas a decisão deixou algumas brechas para a defesa de Confúcio. Este advogado, membro da comissão eleitoral da OAB Rondônia, explica que não ficou claro, por exemplo, como fica a administração estadual. A decisão também não fala sobre a inelegibilidade. A decisão do tribunal ficou considerada, decidida pela cassação, mas não houve a aplicação do que seria uma penalidade da inelegibilidade. Ou seja, sai nesse momento, mas estaria apto a concorrer daqui a dois anos, se assim quisesse. Ainda segundo o advogado, a justiça eleitoral permite duas situações para o caso de um afastamento imediato do governador. Uma delas seria que o próprio TRE convocasse novas eleições para que então a população escolhesse um novo governador. E já uma segunda opção é a diplomação e posse daquele que foi segundo colocado, então o candidato Expedito Júnior. As interpretações jurídicas são variadas. Provavelmente, a defesa de Confúcio deve entrar com embargo. Os juízes terão que reunir mais uma vez para decidir se Confúcio permanece ou não no cargo. O pedido do partido derrotado nas eleições do ano passado foi de execução imediata. Segundo especialistas, se o TRE acatar, o candidato Expedito Júnior pode assumir imediatamente. A ação judicial de investigação eleitoral foi impetrada pela coligação Frente Muda Rondônia, comandada pelo PSDB do candidato Expedito Júnior. São 45 dias, no caso, se o julgamento ainda houver recursos aqui no TRE, antes de seguir para o TSE, nós teríamos aí 45 dias de incertezas. O julgamento no TRE começou no dia 11 de fevereiro e só encerrou nesta quinta-feira. A notificação aos interessados é feita imediatamente, assim que a sentença é publicada. Ontem mesmo, o advogado do governador comunicou que vai recorrer no Tribunal Superior Eleitoral.